Mais um pouquinho da história automotiva brasileira aqui. Hoje eu apresento a vocês uma série especial, exclusiva de 8.6 e 8.7. É o Gol Plus. Essa série, ela estaria aí comparada à versão GL, né? Que vinha com acabamentos mais refinados no famoso hatch da Volkswagen. Esse carro, pessoal, tem excelente apresentação. É cravado de frente e traseira. É todo corretinho, tudo original, com os acabamentos e alinhamentos perfeitos. E ele vinha de fábrica com essa faixinha marrom, combinando com o seu interior também marrom, o famoso monocromático. O interior do carro é original de fábrica, tá? Com as forrações corretas. Tem aqui um desgaste pequeno, aqui onde o banco a gente entra. Com os cintos também em tonalidade marrom. E os acabamentos com bagagito e ombreira em curvinho. Volante também marrom. Marca 53 mil aqui no painel. Na minha opinião é 153. Mas tem a apresentação realmente excepcional, principalmente interna. Esse carro já vinha com motor 1.6. Câmbio de quatro marchas. O rádio é um toca-fitas de época sharp, que funciona. Com os alto-falantes ali na porta. E o acabamento de teto é o tigrado também na cor marrom. Os tapetes são os originais. Esse aqui está rasgado, mas é o original dele. Os outros estão em bom estado. Vocês que gostam de originalidade como eu, saibam que o estepe dele ainda é o original Godia Grand PS70. E ele recebeu quatro Pirelli P400 novos nas medidas originais, nas rodas originais Volkswagen, que possuem, inclusive, as indicações de fabricantes. Outro item interessante é o friso, que é diferenciado das outras versões do Gol. E, se não me falha a memória, somente nessa cor, que é o beige flash metálico. Se eu estiver enganado, vocês me perdoem que é muito difícil manter toda a história automotiva na cabeça. Tá certo? Mas, pela minha memória, é isso. O carro tem todos os vidros originais com indicação de numeração de chassis. Vocês podem ver aqui, inclusive, o para-brisa. Tá certo? As rodas, como eu disse, também são originais. Com ótima apresentação. Já é placa preta de Belo Horizonte, a placa antiga. E, se você quiser que faça uma nova vistoria para manter a placa de coleção aí na sua cidade, a gente faz prontamente aqui. Detalhes de pintura que eu observei. Somente uma bolinha aqui e um arranhãozinho aqui, que parece tecido de carrinho de supermercado. O resto tá em excelente estado. Um carro que cabe aí perfeitamente em uma coleção, principalmente para quem curte essas versões especiais. Como tantas outras aí que a Volkswagen tem, né? Outro item legal que esse carro tem, ele tem de fábrica, o spoiler frontal, que é o mesmo da versão GT. É isso aí, meus amigos. Se você quer dúvida, é só chamar. Um abraço a todos vocês. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br. Ou me chame pelo WhatsApp, 319-8836-9733. Ah, manual do proprietário e procedência. Já tá há mais de cinco anos com o mesmo proprietário que usa o carro somente no lazer. É isso aí. Um abraço e até o próximo anúncio. Valeu. Um abraço e até o próximo anúncio.